O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, obteve uma vitória histórica e maciça na primeira prévia para a disputa pela Casa Branca do Partido Republicano. A votação em Iowa terminou com uma vantagem confortável para Donald Trump. Nenhum dos principais rivais, Nick Haley e Ron DeSantis, conseguiu margem suficiente para sair como desafiante principal do ex-presidente entre os republicanos. A campanha de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, pontuou que a vitória de Donald Trump nas convenções do Partido Republicano é uma ameaça à democracia e que o democrata terá a mensagem necessária para derrotar Donald Trump. Renato, os democratas devem temer recente vitória de Donald Trump? Sem medo de errar, é óbvio que sim. Os Estados Unidos começaram a ter um adversário que foi presidente da República. Nós vamos ter aí um atual presidente da República em exercício, concorrendo com o ex-presidente da República numa situação grande de polarização. De alguma forma, ao inverso, nós tivemos isso no Brasil, com o presidente Lula desafiando o presidente em exercício, o incumbente, que era Jair Bolsonaro. Isso são aspectos aí muito incomuns nas grandes democracias. Fora isso, nós não temos aí na administração de Biden grandes feitos a serem entregues e oferecidos para a população. Então é possível que tenha uma parcela de eleitor arrependido pela opção de Biden. Ah, esses eleitores arrependidos de Biden votariam em Donald Trump? Provavelmente não. Mas parte considerável da vitória do Biden nas últimas eleições presidenciais norte-americanas se deu pelo engajamento da militância democrata contra o Trump. Se essa militância estiver menos engajada nessa eleição, isso cria dificuldades para que o Trump perca. Agora, o que é preciso ser dito? É correto um presidente que tentou um golpe voltar a disputar uma eleição? É correto um presidente que questiona a legitimidade das urnas. Lembrando que até agora Donald Trump não reconheceu Biden como presidente dos Estados Unidos. Disputar uma eleição que ele mesmo questiona a legitimidade do processo? Eu me imagino que quem está nos ouvindo em casa e tem o mínimo de busca, o mínimo de coerência da classe política, sabe que, olha, meu amigo, se você não concorda com as regras do jogo, não desce para o play, né? Renato, concorda? Caio, concorda com o Renato? Olha, parcialmente. Obviamente o Trump se apresenta como o candidato favorito a vencer as eleições americanas. E por que isso? Bom, é o que indicam as pesquisas eleitorais. Elas sinalizam, obviamente, uma disputa acirrada, mas que está ou em empate ou com prevalência, ainda que com uma margem estreita, de votos a favor do Donald Trump. Mas principalmente nos swing states, aqueles estados que não têm uma tradição consolidada de voto a favor do candidato democrata ou republicano. Então, também o Trump está se saindo muito bem. É importante falar dessa prévia, vamos chamar assim, de Iowa, porque ela tem recordes históricos em termos da margem pela qual o Trump venceu, com mais de 50% dos votos. E de todos os colégios eleitorais do Estado, ele só não levou um, em mais de 90 distritos. Então, realmente foi uma forma, vamos dizer assim, muito pujante de começar a campanha pela reeleição, vamos chamar assim, de Donald Trump. E vamos lembrar também que ele sofre uma campanha de difamação por parte da imprensa americana sem precedentes, sem falar no que se chama de lawfare, no combate. Em âmbito judiciário, que foi mencionado pelo Renato, ele tem mais de 91, ele tem exatamente 91, segundo a apuração da CNN Internacional, 91 acusações penais. Algumas delas com julgamentos marcados para esse ano. E tem todo tipo de acusação, tem coisas relacionadas a crimes contra a honra, tem alguns delitos de natureza tributária, enfim. A narrativa de perseguição parece se justificar. De perseguição de um problema, né, Caio? Pode ser, pode ser as duas coisas, mas assim, são, por exemplo, eu estava vendo alguns casos, eu falo assim, olha, é uma injúria que ele cometeu supostamente contra um autor, são coisas realmente pequenas que ficam infladas aí, a depender de quem está fazendo a cobertura, mas o ponto é o seguinte... E assédio não é uma coisa pequena, que é uma das acusações, se não me engano, até... Não, lógico, lógico, a gente não está querendo minimizar, mas assim, foi feito, imagina, saindo da presidência, ele responde a mais de 90 processos. Isso não parece, de verdade, algo como do dia para a noite essa pessoa se tornou judicialmente problemática. Não, isso parece sim um movimento orquestrado para afastar uma pessoa do pleito político. Diferentemente... Tipo Lula, ou não? Não, na verdade, eu acho que é mais similar à situação do Bolsonaro. Do Lula, não. Onde decisões políticas tornaram o Bolsonaro inelegível. No caso do Lula foi o oposto. Decisões judiciais políticas reabilitaram ele eleitoralmente. Agora, o que eu acho importante, o telespectador refletir, é por que esse desempenho eleitoral do Donald Trump, isso não vem aqui para o debate público nacional, mas ele teve recorde, excluído o ano da pandemia, obviamente, por razões óbvias, recorde na geração de emprego, incluindo para minorias em empregos na indústria, recorde na Bolsa de Valores, redução de impostos, aquecimento do mercado imobiliário, várias vitórias em política externa de enfrentamento, principalmente a regimes autoritários. Vamos lembrar que as invasões promovidas pela Rússia, sempre em governos democratas, menor índice de imigração ilegal, tudo isso, essas coisas concretas, fazem com que o eleitor americano, o eleitor médio, principalmente a classe média, que teve quase 10% de aumento de renda em três anos sob a gestão Trump, endosse aí uma nova candidatura do republicano. Renato, concorda com o Caio? Do ponto de vista da comparação econômica entre o governo democrático e o governo republicano, que, de fato, o governo Trump tem coisas a mostrar, por mais que isso tenha prejudicado todo o restante do mundo. Quando ele fala América primeiro, significa dane-se o resto do mundo, vamos cuidar apenas dos norte-americanos. Mas não tenho dúvida nenhuma que ele tem, ainda mais comparado com essa gestão pós-pandêmica do Biden, o Trump tem sim muito a mostrar e isso, sem dúvida nenhuma, vai contar caso ele consiga viabilizar a sua candidatura na Justiça. Agora, também está claro por que o Trump fez tanta questão de indicar os membros da Suprema Corte e como que antes os republicanos impediram a indicação do Obama no final do seu mandato, porque eles sabiam que teriam que proteger o Donald Trump de todas as acusações que, como o Caio bem disse, são de diversas áreas, o que é natural acontecer com ex-presidentes da República. Acontece que algumas pessoas defendem a elegibilidade do Lula num determinado momento, vamos lembrar que o Lula só não concorreu com o Jair Bolsonaro por uma decisão da Justiça que o tornou ele elegível na véspera do processo eleitoral, mas acham tudo bem o Bolsonaro e o Trump não concorrerem, estarem sendo perseguidos pela Justiça. A mesma Justiça que tirou o Lula da campanha de 2018. Caio, caso o Donald Trump vença as eleições em novembro, isso pode fortalecer a volta da direita no Brasil? Olha, é muito difícil medir a influência objetiva de vitórias de um espectro político em outros países. Isso fica mais no campo da teoria. Mas, de certa forma, isso acaba compondo o zeitgeist, o espírito do tempo, e a gente tende a ver alguns movimentos de onda. Você realmente tem a sua posição ideológica fortalecida. Agora, o mais importante de tudo é que os americanos estão preocupados, ao que tudo indica, principalmente com questões de economia ou relacionadas à economia, como o caso da imigração ilegal. E não só isso. Quando a gente analisa a política externa, a crise que foi contida na Coreia do Norte, o enfrentamento à teocracia no Irã, a manifestação mesmo de força respeitada pela Rússia, que primeiro no governo Obama anexa a Crimea, depois no governo Biden avança sobre o território do leste da Ucrânia. E, principalmente, questões relacionadas a direitos humanos, a paz no mundo. Vamos lembrar que foi o governo Donald Trump que encaminhou para que quatro países árabes reconhecessem, finalmente, o direito de existência de Israel. Agora, mesmo com todos esses feitos, com a redução da participação das tropas americanas ao redor do mundo, o Donald Trump muitas vezes foi tratado pelo establishment internacional como um páreo. O Barack Obama, por seu turno, em 2009, mesmo antes de começar a agir, já ganhou um prêmio Nobel da Paz, que se mostrou muito imerecido. Renato, Donald Trump, voltando à presidência, qual deve ser a postura do governo Lula? O Lula vai tratar, imagino, o Itamaraty tem uma história de diplomacia que só foi interrompida nos quatro anos do governo Bolsonaro, com os negacionistas sendo ministro do exterior, chanceler, mas deve ter uma relação de toda forma democrática, uma relação entre estados, não apenas entre governos. Agora, você tinha feito a pergunta para o Caio, Leandro, qual a influência que uma eventual vitória de Donald Trump teria numa reeleição de Lula aqui no Brasil? Acho que, do ponto de vista de voto, traz pouca referência. Mas vamos lembrar que um dos fatores mais importantes para que um golpe militar no dia 8 de janeiro não acontecesse aqui no Brasil, além da força das instituições, foi o reconhecimento eleitoral dado no primeiro ou segundo pelo presidente norte-americano com relação à vitória do Lula. Foi um sinal claro que, se existisse um golpe militar no Brasil, como os apoiadores de Jair Bolsonaro decidiriam, ele não contaria com o apoio das grandes nações democráticas. E talvez esse tipo de apoio à democracia dado por John Biden não fosse o mesmo caso Donald Trump fosse eleito presidente dos Estados Unidos, for reeleito presidente dos Estados Unidos.